E vamos de imediato fazer um curtido No último intervalo voltaremos aqui a Jottingham para o início do jogo. Até já. Lojas Singer. A sua melhor opção. Sony. É na Singer. Com excelentes preços e nas melhores condições de pagamento. Singer. A sua melhor opção. Euro 96. Croácia-Portugal. Comentários de Miguel Pratas, Pedro Figueiredo e Humberto Juan. De novo em direto a partir de Nottingham com a constituição da equipa de Portugal. Nós vamos relembrá-la. Vítor Bahia na baliza. Secretária ao lateral direito. Fernando Couto de Hélder no meio. Dimas com o lateral esquerdo. Oceano e Paulo Sousa são os médios mais defensivos. Rui Costa e Figo. Os homens que têm a responsabilidade de coordenar o jogo de ataque de Portugal. Sá Pinto e João Pinto continuam a ser as unidades mais adentradas no terreno. Aqui as hipóteses de substituição por parte dos técnicos Vladevich e António Oliveira. Repare-se como muitos dos titulares da equipa croata estão hoje sentados no banco de suplentes. O árbitro é o alemão Bern Heinemann. Que aqui nos aparece nas imagens. E agora sim tudo a postos no City Ground para o início do Portugal-Croácia. De lembrar que à equipa portuguesa a vitória interessa para se colocar no primeiro lugar deste Grupo D. Equipa portuguesa que pode até empatar para passar em frente. Podendo também até perder. Só que como é óbvio esse resultado não estará nos horizontes dos selecionados por António Oliveira. Tudo a posto para o início do jogo. Aqui vemos Vláovic. O homem que marcou o golo frente à Turquia. Hoje de novo a titular. E aqui Rui Costa é considerado por muitos como o melhor jogador da seleção de Portugal. Um homem que tem estado em foco neste campeonato da Europa. Vai sair Portugal, Sá Pinto e João Pinto junto à bola. O árbitro Heinemann olha para o seu coronómetro. Aqui Blashevich. Um selecionador de sucesso até ao momento neste europeu 1996. Heinemann aguarda para que tudo esteja em condições. E parece-me que agora sim irá apitar. Ele estará à espera precisamente das 16h30 para que apite para o início do jogo. Humberto Coelho, estas alterações na equipa da Croácia não invalida, no entanto, que esta seleção apresenta um ônibus de categoria. E Portugal terá que jogar muito bem para ultrapassar este adversário. E aí é preciso desconfiar porque estes jogadores querem se impor. É uma boa oportunidade de mostrar o seu valor. Jogam todos em boas equipas. E, portanto, vão correr muito, vão votar e vão com certeza fazer um jogo muito difícil para Portugal.